Fala pessoal aqui que fala o Dian aqui com mais um vídeo do canal, bom galera vamos continuar com nossas aqui né no vídeo com a série zelda miti capuz tem uma porta trocada aqui ver se acho uma chave, acho que tem que achar uma chave, já encontrei a chave né, sei qual é a chave então vamos aqui, bom galera, estou com duas parcerias aqui no canal, com duas parcerias né, bom a primeira parceria é com o JazzCast, se inscreva aí no canal dele que é muito da hora, muito louco também, muito, gostei muito daquele canal também, JazzCast e outra nova parceria que eu abri no canal, é com o NinjaGamerBR, bom galera o canal dele é muito bom também, muito massa do NinjaGamerBR, muito foda também, vejam aí, se inscrevam no canal dele também, muito massa mesmo também, o canal dele, muito foda, então se inscrevam aí, bom, prometi um amigo, um, tava me pedindo pra divulgar né, o canal dele, é, LucasGamerBR, é, LucasGamerBR, acho que é assim, talvez eu divulgue o canal dele aqui né, talvez porque estou meio sem tempo, tenho série pra gravar, tudo, tenho mais duas séries pra gravar hoje, que vai ser Kirby e Zelda Force World com meu amigo Gustavo, então talvez eu faço, é, divulgue o canal dele amanhã, beleza? porque tenho série pra gravar, então vamos aqui queimar né, se soltar, soltar esse, soltar tipo, é um barril né, soltar esse barril aqui, porque tá segurando essas folhas, nossa, tá muito lento aqui, agora a gente entramos, vamos ali, acho que ali no canto, vamos lá, agora vamos queimar mais esse daqui, aí pisei em cima, aí, agora empurrar, empurrei, certo? agora piso aqui, queimou, certo? Então vamos aqui continuar, é, galera, esse vídeo vai ser um pouco curto tá, beleza? que eu tô gravando aqui, vai ser um pouco curto, porque preciso gravar as outras séries né, então não vai ser muito tempo, mas ei, cuidado menino, olha, o barril acabou de se mexer, beleza? é, tem outras séries pra gravar né, que é Kirby e Zelda Force World, então esse vídeo tem que ser um pouco menos tempinho né, então vamos só gravar uns 8 minutos de vídeo, esse daqui, e continuamos do amanhã, beleza? é, eu tenho vídeo todo dia dessa série, vídeo todo dia mesmo galera, é, então aqui é uma série bem demorada pro canal, por isso, é, tô fazendo todo dia pra, e as outras também muito demorada galera, então fica meio complicado pra eu gravar um multiplayer também né, mas eu vou ter que gravar multiplayer porque é bem melhor assim ter um, assim, acho que é bem melhor de gravar um multiplayer né, em vez de eu jogar só, ter um amigo também, jogando comigo, vai ficar bem mais bacana os vídeos, então vamos aqui, conseguimos passar a lês, então, quando vocês, não vou ler mais galera, porque tô com a preguiça de ler hoje velho, porque, não sei, tô com a preguiça de ler hoje mano, lembrando, se inscreva aí no canal dos meus amigos tá, JazzCassNidiaGamerBRs, não se esqueça de se inscrever nos canais, nos dois canais aí, beleza? Não se esqueçam mesmo, passa aí no canal deles, deixa o seu like lá, e se inscrevam se puderem, beleza? Não esqueçam mesmo, é, vou empurrar aqui, aí, peguei, peguei uma chave, agora vamos abrir a outra porta lá, lá na frente, vamos lá, vamos lá, aí, empurrar isso daqui, vamos lá, eu tô quase conseguindo chegar lá, então vamos aqui, entramos, agora é lá pra cima, vamos rodar lá pra cima, vai, isso, agora lá pra cima, certo? Agora vamos abrir aquela porta, aí, entramos, deixa eu ver, acho que é aqui, tem que puxar esse cogumelo, opa, ah, depois eu subo lá em cima, tem que puxar esse cogumelo, ah, cai errado, vamos puxar de novo, acho que mais ou menos aqui, aí, aí, agora vamos ativar aquele, aquela alavanca ali, alavanca, é, alavanca, né? Agora vamos puxar esse outro cogumelo, agora vou puxar bem forte e soltar, aí, vamos pegar esses jarros, ver se tem alguma coisa importante de bom, né, também, nada de bom por enquanto, nossa, deu um lag aqui, galera, rapidinho, aí, voltou, não tem nada de bom por enquanto, nossa, tem um barulho de um caminhão passando aqui em casa, velho, que merda, af, vamos matar esses, matamos aqueles monstros lesma, né, aqueles monstros lesma, vamos matar de novo, mano, pelo amor de Deus, Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, vai dar um pequeno bug aqui, rapidinho, vai dar um pequeno bug, não vai demorar muito, deu um pequeno bug, agora vamos empurrar, eu acho que é porque esses bugs só acontecem porque eu não libero a memória RAM e deixo minha net ligada e fica chegando mensagem do WhatsApp, então isso atrapalha, né, se eu deixar ligada a net porque aí fica chegando mensagem, notificação, aí fica travando o gravador e o vídeo, então, na próxima vez, não vou esquecer de desativar isso pra não ficar muito travando. Vamos aqui matar, parece uma joaninha, né, joaninha, mas infelizmente não são, opa, sumiu, então matou, matamos, vamos aqui matar aquele, aquela outra, opa, vamos ver o que vai, ah, uma chave, é mesmo, precisamos dessa chave aqui, se encontrou uma chave, utiliza para abrir portas trancadas, você só pode usá-la neste calabouço, certo? Tipo, calabouço é o local onde que eu estou, não posso ir pra outro calabouço pra abrir outras portas, então essa chave é só somente para abrir este, beleza? Então vamos aqui, né, acho que tem que descer, não, acho que tem que descer, não, tem uma porta aqui, vamos aqui, mano, é muito ruim pisar neste daqui que deixei um pouco lento, vamos pisar aqui, vai abrir aquela porta, agora fica bem mais fácil, ah, aqui a saída agora fica bem mais fácil, né, não preciso cortar da volta no mundo, né, opa, você ganhou 5 rupees, ganhou 5 rupees, bom, galera, vou ficar por aqui, espero que tenham gostado do vídeo, e o próximo vídeo eu vou gravar mais tempo aqui, espero que tenham gostado, compartilhe com seus amigos e não esqueça de se inscrever no canal. Então, é isso galera, e até o próximo vídeo, tchau, tchau.